olá garmas eu estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal e hoje gente eu estou aqui no não sei como não eu acho que é iPhone que a minha irmã que a minha irmã pôs ela escolheu um cocker mas ela pôs então estamos aqui a jogar e é de escape então vai deixando o like se inscreva no canal para não se inscreva no canal ai vai tudo novo ativar os sininhos de notificações para não perder nenhum vídeo e vamos deixar a descrição lá no vídeo então solta a vinheta vou começar dizendo você nunca me deu um final e eu nem sei se eu quero e mesmo que passe o tempo mesmo que nada esteja eita onde que eu passei a passei ali então gente tudo aqui é aqui né sei lá que é uma caixa de telefone sei lá mas vamos passar aqui já estou aqui e agora para uma estela de agora estamos no telefone eu tenho que falar né mas estamos no telefone gigante gigante olha aqui gente estamos no telefone gigante mas pronto agora agora temos que passar para onde para que por no preto eu acho que vou para o preto agora estamos a passar no telefone é um telefone branco depois preto e depois branco outra vez agora vamos sério tinha que morrer agora vamos passar por umas bolas de uma maçã aqui não acredito que eu caí agora ai agora consegui 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 ah não eu passei do ah não não calma calma assim agora assim agora assim 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 e consegui finalmente gente consegui finalmente ainda bem que temos checkpoint se nós não tínhamos checkpoint nós não íamos não íamos perder totalmente imagina se estivesses ali e depois ias perder ai eu tínhamos que voltar tudo dando início tudo então não sei o que é que estamos a fazer aqui quer dizer eu estou a andar e ainda por cima estou a dizer que não estamos a fazer aqui ai gente eu sou mesmo tontinha agora só estamos parece uma panela de iphone agora vamos passar outra vez pelos computadores mentira agora vamos passar por o que por umas caixas do iphone eu não sei gente vamos passar por umas caixas brancas e pretas e agora vamos passar por uma maçã mordida que é tipo a marca do iphone quase gente quase viram quase queridos eu pensava que eu ia morrer a palavra morrer é sempre morrer neste exato momento mas tudo bem vamos agora agora e agora agora vamos passar por preto e branco outra vez porque só há preto e branco aqui nestas coisas quase eu não posso fazer isso eu não posso fazer isso mas eu estou a fazer isso agora vamos passar por as caixas o que é as caixas mesmo as carinhas as carinhas agora sim agora vamos passar por preto e branco só que alguns são pequenos já que alguns são grandes e agora vamos passar por um skate gente 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 agora agora eu estou bocado eu estou bocado eu estou bocado estou bocado agora agora como é que passamos ali meu Deus eu sei eu estou bocado mesmo agora como é que passamos já é que põe a gente eu não tinha passado mas já gente gente como é que é isso é para fazer como não vou começar dizendo você nunca me deu um final e eu nem sei se eu quero eu espero e mesmo que passe o tempo mas não daqui nada esteja igual ela é a��ila